Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA V Online. Eu estou aqui na loja de armas para mostrar as armas que vieram com a nova DLC Clássico Slow Ride. Já tem uma diferença aqui ó, tem umas pistolas aqui embaixo. E as armas novas foram pra cá pra cima, aqui ó, cadê? Fuzil compacto e escopeta cano duplo. Vamos lá, deixa eu ver. Vou comprar aqui. E cores, as que tinha, normais, né? E deixei padrão e o cartuchos vezes 4. Tá, vamos lá. Fuzil compacto. Carregador 60, carregador padrão, carregador estendido, as pinturas normais. E nada além disso. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu... Vou ver aqui fora. Deixa eu ver aqui. Tá bonitinha, combina bem com a personagem. Deixa eu ver mais perto, né? Escopeta. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui o Snipe dos Paraná ali. Ô, delícia! Vamos ver aqui. Ó, até que põe uma distância boa, ó. Então ela pega, ó. Não é tão de cara. Não é tão de cara. Vamos ver de mais longe. Ó, também vai. Mais longe ainda. Ué, não morreu não? Deixa eu ver ali embaixo. Não, ali embaixo ela já não... Aí já tá longe demais. É, aí não, mas... É, aí não, mas... Faz um estrago bom, hein? Agora, deixa eu ver... Cadê? Deixa eu ver a outra. Me tranca. Não não me tranca, não. Ué. Aqui, fuzil compacto. Errei a localização ali. Ah, legalzinho também. Ó, Escopeta eu achei bem interessante. Ó. Ah, é, tranquilo. Bom, meus amores. Essas foram as duas armas disponibilizadas. Ó, até que carrega rápido, hein? As duas armas disponibilizadas na nova DLC. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos. Vem comigo.